Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, está entrando no ar o programa Evangelho e Vida desta semana. Eu sou Henrique Fernandes e aqui estou para apresentar um tema que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo de número 10, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos, aborda uma série de temas muito importantes. O tema que vamos desenvolver se refere à indulgência e ele aparece no item 16 logo após uma mensagem que fala do perdão das ofensas. Esta sequência, naturalmente que tem um sentido, porque quando nos propomos a falar sobre uma das bem-aventuranças, a misericórdia, não há como não nos referirmos ao perdão no campo das relações humanas e à prática da indulgência. Eu começo com um conceito simples e amplo da palavra indulgência, que do ponto de vista da teologia cristã, católica sobretudo, tem um lugar bem definido, mas não estamos falando dentro deste contexto. No sentido amplo, a indulgência significa uma certa disposição para perdoar culpas ou erros. Aproxima-se do conceito de misericórdia e o amigo espiritual que assina a mensagem, ele vai dizer que a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Ele oferece um conceito, como falamos, bem simples, naturalmente que muito difícil de ser aplicado. E logo em seguida, no mesmo parágrafo, o benfeitor espiritual afirma algo que também é bastante compreensível quando ele diz que é esse sentimento doce e fraternal que devemos todos nós alimentar na relação com as pessoas, com os irmãos, esse sentimento poucos fazem uso dele. Eu penso que aqui estamos diante de algo fácil de ser entendido, mas que é um desafio. Ele lança um desafio, porque ele afirma que bem poucos fazem uso desse sentimento doce e fraternal. Vamos pensar juntos no sentido disto. Sim, é verdade que quando uma pessoa consegue perdoar uma ofensa, uma afronta, ela experimenta internamente algo doce, fraternal. Mas o desafio mora exatamente aí, como chegar a esse ponto. Porque antes de praticarmos a indulgência, ou para praticarmos a indulgência, nós teremos que vencer uma etapa que não é nada doce e não é nada fraternal. É amarga e nos distancia do outro. Portanto, é antifraternal, que é a mágoa, o ressentimento. Eu não estou dizendo que a mágoa não possa ser experienciada. Óbvio que não. Porque como qualquer ser humano, todos nós conhecemos a experiência da mágoa. E todos nós, pelo menos, temos alguma informação sobre a vantagem de perdoar o inimigo, de perdoar o ofensor, o agressor. Mas isso tudo constitui um desafio e por isso Jesus se dirige à humanidade afirmando que bem-aventurados são os misericordiosos porque obterão misericórdia. É uma orientação, é um ensinamento, é uma advertência e é também um desafio. Aliás, o discurso das bem-aventuranças é profundamente desafiador porque ele propõe um conjunto de valores, de regras de conduta, de princípios da consciência que devem reger as relações humanas. O projeto de Jesus era, e até hoje o é, a construção de um reino, o reino de Deus. Um reino onde as relações humanas, nele existentes, construídas, são relações fraternais, de respeito, de consideração pelo outro. E isso vai envolver necessariamente a capacidade de praticar a indulgência, o perdão das ofensas. E por falar nas palavras o doce e o amargo, eu me recordo da espiritualidade franciscana. Porque quando Francisco de Assis se depara para usar a linguagem e a concepção medievais com o leproso, ele é tomado compreensivelmente de medo, é tomado pelo nojo, pela repulsa. Mas quando ele consegue acolher o leproso, olhar para ele e ver que, para além da doença, continua o humano e ele acolhe, e ele abraça, ele diz algo que vai marcar toda a espiritualidade franciscana. E o amargo transformou-se em doce. Eu penso. A amargura do medo, do desprezo, do nojo, se transforma no doce, do acolhimento, da relação fraternal com o outro. Não é um doente que está diante de mim. É um ser humano que tem uma doença. Há uma diferença muito grande. Eu acolho o humano, porque também o sou. E na visão religiosa e espiritual, e Deus nos acolhe a todos. O desafio, então, na prática do perdão, da indulgência, para não nos prendermos muito às palavras, à teoria, e refletirmos um pouco sobre a prática, está exatamente aí. Transformar a amargura da mágoa, do ressentimento, a amargura do desprezo pelo outro, a amargura da indiferença pelo outro, a amargura da exclusão nas relações sociais, porque me percebo diferente do outro, melhor, com mais recursos, com mais dinheiro, com mais cultura. transformar essa amargura, transformar essa amargura, que para alguns, aliás, nem é amargura, porque quando chega a amargar, é porque eu já entendo que preciso mudar. É transformar isto no doce do acolhimento, no doce do perdão, no doce da inclusão. Tudo isso, Jesus nos convida a refletir. E voltando ao Evangelho, segundo o Espiritismo, o amigo espiritual prossegue nas suas reflexões, e afirma que, na indulgência, você não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Mas, uma vez, eu afirmo, amigo ouvinte, é algo muito fácil de nós entendermos. Agora, colocar isto em prática, sobretudo no momento exato, no instante, em que nos sentimos agredidos, desrespeitados, isso é bastante desafiador. Não vê os defeitos de outrem. Tudo é um olhar. Aliás, se observarmos, por exemplo, todas as práticas de cura que Jesus realizava, eu quero crer que tudo começava no olhar. Mas não só a cura do corpo, a cura das emoções, a cura da exclusão. Quando ele olha para a mulher curvada, por exemplo, ele olha para aquela mulher. E quem é que, à época, tinha um olhar diferenciado, singular, um olhar de inclusão para a mulher, e ainda mais a mulher enferma? Corvada. Quem tinha esse olhar na multidão? Quem é que ia olhar para um cobrador de impostos que estava em cima de uma árvore, aguardando a entrada de Jesus naquela cidade? Zaqueu. Quem é que tinha um olhar para uma mulher considerada adúltera, pronta para ser apedrejada? Não se fala da figura do adúltero, porque era uma figura masculina. Fala-se da adúltera. E Jesus afirma, de forma elegante, categórica, respeitosa, ele não apoia o erro, qualquer que seja ele, ele não condena o comportamento de ninguém, ele não acusa a adúltera, nem o adúltero, nem aqueles que tinham pedras em suas mãos. Ele não acusa. Ele apenas olha e afirma, lance a primeira pedra, aquele que estiver livre, isento de pecados. E ninguém lançou a pedra? Então, quem somos nós para condenar o outro? Para julgar moralmente a conduta de quem quer que seja? Por isso, o amigo espiritual, ele afirma que na indulgência nós não vemos o defeito do outro. mas quando vemos, quando os vemos, evitamos falar. Ele não diz não falamos do defeito, ele diz que nós evitamos falar, evitar divulgar. Como é que nós lidamos com isto no dia a dia? Enxergamos o defeito do outro, a falha do outro, que muitas vezes é aquela que nós também possuímos, mas destacamos o equívoco, o defeito do outro. bem que eu desconfiava. Ah, eu já imaginava. Nossa, quem diria? São coisas que às vezes nós falamos, mas na prática da indulgência, que é esse sentimento doce fraternal, isso tem que ser revisto. E o grande desafio e que pode gerar muitas dúvidas dentro de cada um de nós no campo da consciência, dos valores, no campo dos sentimentos, é o momento de calar diante de uma injustiça ou de uma ofensa e o momento de falar, denunciar isto. Na verdade, como lidar com isto? Eu me calo diante daquilo que eu considero uma injustiça ou erro ou equívoco ou o que eu devo fazer? Essa é uma pergunta importante. Jesus se calava diante da injustiça? Não, não se calava. Mas como ele lidava com isso? ofendendo, praticando a vingança, cultivando o ressentimento? É claro que não. Então, se é o nosso modelo, nós teremos que treinar essas habilidades. E neste sentido, eu trago uma página do amigo espiritual Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que se chama Na Obra Regenerativa. Aparece no livro Fonte Viva. Ele começa resgatando o ensinamento de Paulo aos Gálatas, que diz, Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Vejam que importante este ensinamento. O amigo espiritual vai comentar e propõe reflexões muito preciosas. Ele começa dizendo que se tentamos orientar o irmão perdido nos cipuais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. É um grande ensinamento. Na nossa percepção, em algum momento, num contexto social, familiar, nós olhamos para aquela pessoa e entendemos que ela está perdida nos cipuais do erro, do equívoco ou da prática da injustiça, qual é a nossa conduta diante disso? Acusá-la, denunciá-la de forma ácida? Se eu faço isso na expressão de Emmanuel com aguilhões de cólera, quer dizer, dentro de um padrão reativo, como se fala na psicologia, respondendo com raiva, com acusações, com ódio, com desprezo, afirma o amigo espiritual, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Por outro lado, ele prossegue, se lhe impusermos golpes, pancadas, o quadro exato da violência, ele revidará com outros tantos, com outros tantos golpes, porque ele já está num contexto bem confuso, bem complicado, já está afastado dele próprio, do seu centro de equilíbrio, se eu bato, ele vai revidar. Emmanuel prossegue, se lhe destacamos as falhas, isso poderá salientar os nossos gestos menos felizes, exatamente o que acontece, e se opinamos para que sofra o mesmo, o mesmo mal, com que feriu a outra, quando falamos coisas do tipo assim, ah, ele bem que deveria passar exatamente pelo que ele fez o outro passar, é uma vingança no plano verbal e também no plano mental, eu não a realizo através de atos, mas a mente se vinga, a palavra se vinga, se agimos assim, Emmanuel diz, apenas aumentamos a porcentagem do mal em derredor de nós, sim, é o fogo que eu quero apagar, lançando álcool, um combustível, por outro lado, se eu aplaudo a conduta errônea, eu estou aprovando o crime, a prática da indulgência afirmamos aqui nos nossos comentários, não envolve a conivência, não é praticar a conivência, não é aplaudir o erro, a injustiça, não é aprovar o crime, isso tem nome, e vamos repetir, é conivência, é se aliar ao erro, Emmanuel prossegue, se permanecemos indiferentes, que é uma outra prática de exclusão e de violência, não é explícita, mas se eu fico indiferente, eu estou sustentando a perturbação, ele vai analisando várias situações, mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, olha o raciocínio claro, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa, vamos prestar atenção nisso, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, isso faz a diferença amigo ouvinte, olha a sutileza aqui da frase, se tratarmos o erro do semelhante, é olhar para o erro, mas da mesma forma que uma pessoa pensa em afastar a enfermidade de um amigo doente, é a espiritualidade franciscana, é transformar o amargo em doce, não é atacar o equivocado, é se voltar para o erro, não é condenar aquele que se equivocou, portanto é proceder como aquele que avalia, que cogita a possibilidade de afastar a doença, a enfermidade de um amigo doente, aí sim concretizaremos a obra regenerativa, que é a proposta de Jesus, a base da construção do reino de Deus é esta, no coração de cada um de nós, na mente, nas emoções, nos comportamentos, o reino de Deus se expressa dessa forma, práticas mais justas, práticas de acolhimento, de inclusão do outro, e não de afastamento, de desprezo, de indiferença, porque agredir o agressor é também praticar a agressão, ofender o ofensor é também praticar a ofensa, se eu estou diante de um enfermo e condeno a sua doença, eu não ajudo na sua recuperação, e então o benfeitor espiritual prossegue na sua análise, afirmando que nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não ouvidemos, não esqueçamos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio, a gente não pensa dessa forma, é mais fácil, é mais comum pensarmos, não aplauda o erro, não elogie aquilo que está equivocado, a injustiça, mas também não precisamos do mesmo modo condenar aquele companheiro equivocado, se não é justo atirar petróleo às chamas, atirar gasolina, álcool às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas, ninguém cura feridas com a projeção de perfume, é simples o raciocínio e absolutamente correto, amigo ouvinte, não se apaga o fogo com combustível, da mesma forma não curamos feridas com perfume, aí ele faz um comentário que é na verdade o que há de mais importante nisso tudo, sejamos humanos, antes de tudo, essa frase é para colocarmos na geladeira, no nosso quadro de avisos em casa, na tela do computador, sejamos humanos antes de tudo, se a grandeza de Jesus agir como humano e nos tratar como humanos e nos ensinar o caminho da nossa humanização e por que Emmanuel está falando disto e falando desta forma, sejamos humanos antes de tudo, porque humanos somos falhos, imperfeitos e ele afirma abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade, isto é ser humano, porque ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas, mesmo um criminoso ao agir deste modo infeliz, não perde a sua condição de humano, ainda que tenha praticado atos desumanos, ele não deixa de ser um humano que merece o respeito, não é o aplauso, não é o elogio, mas também não é a condenação, ele deverá responder perante a lei, sem dúvida, isto cabe, mas as nossas acusações são sempre dispensáveis, ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas, situemos-nos na posição do acusado, diz Emmanuel e refletamos, se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal, isto é ser humano, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não para aprová-lo, elogiá-lo, aplaudi-lo, mas no sentido da compreensão, será que estando nas condições dele, eu teria resistido às sugestões do mal? Emmanuel afirma, relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção, toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos, de outro modo, será sempre fácil usurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos por nossa vez visitados pela tentação, é grave essa mensagem amigo ouvinte, porque ela é muito importante, a prática da indulgência portanto, nasce exatamente dessa consciência que devemos desenvolver de que somos humanos, portanto, estamos sujeitos a erros, tombos, morais, deslizes, equívocos e talvez desenvolvendo mais e mais essa consciência tenhamos mais recursos para praticar o perdão, a indulgência e assim por diante. aqui nos despedimos amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita harmonia, muita serenidade, agradecemos imensamente pela sua atenção e diremos até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Evangelho e Vida Evangelho Tchau, tchau.